A palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17 Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes Para apanharem Jesus em alguma palavra Quando chegaram, disseram a Jesus Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não das preferência a ninguém Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem Mas ensinas com verdade o caminho de Deus Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja Eles levaram a moeda e Jesus perguntou De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam De César Então Jesus disse Dai, pois a César o que é de César E a Deus o que é de Deus E eles ficaram admirados com Jesus Não dá para pegar nosso Senhor numa armadilha Perguntas feitas com desconfiança Não vão para a frente Porque ele devolve a pergunta Provoca positivamente Leva as pessoas a refletirem A César o que é de César Você é cidadão, é cidadão Você participa Paga impostos Você age para lá e para cá Trabalha, luta, tudo isso Mas o que não pode faltar? A Deus o que é de Deus O seu coração Porque senão a gente fica pensando Que é para separar As coisas do mundo não tem nada a ver com a nossa fé Tem sim Tem a ver sim com a fé que você professa Porque se o coração for de Deus O seu trato com as coisas do dia a dia Será diferente É a palavra de vida eterna